Últimas notícias do Fortaleza, o centroavante Lucero, artilheiro do Leão na temporada, mas que viveu uma seca de sete jogos sem balançar as redes, cumpre suspensão automática pelo acúmulo de três cartões amarelos. O volante Zé Oelis expulso na vitória sobre o Bahia na rodada anterior é outro que desfalca o Fortaleza nesse jogo contra o Cuiabá. O também volante Lucas Sacha com edema na panturrilha direita e o atacante Moisés com edema na coxa direita estão em tratamento no departamento médico e não terão condições de jogo. Já o lateral esquerdo Bruno Pacheco e o goleiro Santos estão em processo de transição pós-lesão e são dúvidas. O rival do Fortaleza no próximo domingo, o Cuiabá, tem sido um algoz em duelos na capital cearense desde que passou a enfrentar o Leão na Série A em 2021. O tricolor do PC inclusive nunca venceu o Dourado atuando como mandante pela competição nacional. Em três duelos perdeu dois e empatou um. No recorte geral de duelos pelo Brasileirão, o retrospecto também não é positivo para o Fortaleza. Em sete confrontos entre as edições de 2021 e 2024, o Fortaleza venceu uma única partida na temporada de 2022, quando superou o Cuiabá por 1x0 na Arena Pantanal. Nos demais encontros foram cinco vitórias do time matogrossense e um empate. Destes triunfos, três ocorreram de forma consecutiva entre o último ano e o atual. Em 2023, o Dourado venceu ambos duelos contra o Leão na Série A. Na atual edição, no primeiro turno, o Cuiabá pôr uma goleada de 5x0 no Fortaleza. Então é isso aí pessoal, o Fortaleza então entra em campo amanhã, jogando em casa contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Então é isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!